Olha aí pessoal, o sonho realizado dessa mãe de sete filhos, graças a Deus e graças a Norte Energia. Nós temos que ir a parabenizar, isso é fato. A pessoa onde ela morava, olha o antes, tá vendo aí o antes? Olha o antes, tá vendo aí onde ela morava antes? Rua Baitetuba, lateral da Lagoa, do Independente 1. Olha o sofrimento que ela tinha antes, olha o sofrimento, como morava, casa baixa, pequena, quente. E hoje, graças a Deus, dia 12 de fevereiro, estou visitando ela pela primeira vez, ela aqui no Hulk Laranjeira. Com a indenização, comprou uma casinha e está aqui morando com seus filhos. Olha a felicidade e a alegria nesse domingo maravilhoso. Olha o que era antes e olha o que era agora. Minha amiga, que alegria, que satisfação, que prazer de ver você numa casa realmente digna, né? Uma casa que deixa, bem que aquela casa ela tem história, né? A gente ensina, aprendeu e a gente aprende a conviver com as dificuldades. Mas hoje, você está aqui no Hulk Laranjeira com seus filhos. Seu esposo, Natan, que grande guerreira aí, trabalhador. Está aqui, quartos e quatro, casa, olha que benção, senhor, né? Muito bem. Olha aí as meninas, cada um no seu quarto, tudo bem? Olha aí, que maravilha, que coisa. Olha aí, domingo, essas meninas maravilhosas estudando, olha aí. Isso aqui é uma benção de uma mãe, olha aí que coração, olha aí uma. A outra aqui, olha a pequenininha aqui, aqui, quarto deles aqui. Tudo bom, olha aí que pessoal, que maravilha, olha aí que benção, né? Graças a Deus, olha aí, a expectativa melhorou, até um fogãozinho zerado, casa boa. Olha aí o rapazão lavando a bike. Outra vida, pessoal, é outra vida, graças a Deus, Deus é maravilhoso.